Coloca a mão pra cima, bate mão pra mão Esse é o som que conta de eu, papai Se liga só, vai Se liga, 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 se liga Se liga, 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 se liga E o caralho, e a mulher, e o infernal E o brilho, e o brilho, e o brilho, e o balão Só não pode tirar o bar, não cair no chão Hoje é as marizações, da mulher, e da frente E o se pague, o tóraxão de brilho, e o vai dormir E você, não faz nem o que skega Se trabalha, o bão é sempre agulha Mandava mais acabar, mandou aquele golpe passar Quanto é só ter des Gonna Dia families Agora não esquece, eu gewissei, que ia ser assim E aí asın do mundo que ele dá, pode me bloquear Mas eu não consegui me captar No coração, não pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo quebra a nossa rebombada no peixão Fazendo do 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 Fazendo do 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 Fazendo do 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 Fazendo do 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 do